A população de Santarém, como já foi referido, fizemos uma profissão que em 10 dias reunimos 1.760 assinaturas, muitas mais teríamos conseguido reunir se estendêssemos no tempo, portanto, essa continuidade em termos de recolha, mas a ideia foi, no mais curto espaço de tempo, mostrar-vos que a população de Santarém pode até ir a um mercado, mas não querem que o mercado acabe, e que naquele espaço surge outra coisa muito estranha, que ainda ninguém percebeu muito bem o tempo. Em relação ao que acabei de ouvir agora, por exemplo, na zona de São Domingos, surgiu qualquer coisa, noutra zona, enfim, eu pensei que existem lugares, frutas, que toda a gente conhece, toda a gente fala, na Portela há a frutaria da Clara, toda a gente que conhece, para-se o carro, me metem essas coisas, portanto, não faz sentido pensarem-se em mercados de zona, porque essas mesmas zonas, neste momento, já acabam de ter frutarias que substituem um pouco o mercado. A vantagem do mercado, qual é? é termos o peixe, a carne, a legume, a fruta, as hortícolas, num mesmo bocado, e podemos ter outras coisas, que o mercado não tem, se extinguir exatamente na alimentação, pode ter outras valências, outras situações, que ajudem e premeiem a vinda de gente até ali, porque, estou-me a recordar, por exemplo, a carta de Almeida vai fazer obras no seu mercado e vai criar, no primeiro andar, a loja do cidadão. O que é que vai acontecer com isto? Vai fazer com que haja fluxo de gente, gente que se puja ao mercado e que tem que passar lá a poder para irem tratar de um simples papel e necessariamente ver e constar com a realidade que ali existe. Portanto, o que as pessoas que neste momento estão no mercado, que não querem, é que aquilo continue como está. Ninguém está contra as obras, todos nós desejamos muitas obras, mas as obras não podem ser feitas à custa do cidadão. E neste momento, porque a Câmara nos deu cinco dias para sairmos, cinco dias úteis, ou seja, todos nós temos que entregar as chaves dos nossos espaços, como sabem, eu tenho lá um espaço, portanto, temos que entregar as chaves até à próxima terça-feira, portanto, nós estamos dentro da parte de vida malada e sem volta, porque hoje mesmo a Câmara entendeu fazer circular um documento, um papel, depois que queiram chamá-lo, que é aquilo que é, é um bocadinho que tem acontecido vindo na Câmara de Santarém, a dizer às pessoas que quem quiser para a casa nunca vire, que pode ir a partir de segunda-feira. Portanto, a intenção da Câmara de Santarém foi sempre pôr um garrote nos comerciantes, fazer com que as pessoas se cansassem e desistissem. E por esse motivo, e embora pesa muitas reuniões que tínhamos tido e que tínhamos pedido outras zonas, estou-me a lembrar do Campo de Estado da Bandeira, estou-me a lembrar da Escola Prática de Cavalaria, podiam ser melhor, não era, era no canto da cidade, mas a ideia da cidade foi sempre, da autarquia foi sempre, despegar as pessoas num sítio mais recóndito possível, para que se cansassem e nos vencessem com o canto. Pronto. Portanto, posto isto, e depois desta situação, e depois dos 5 dias, poucos, ninguém vai voltar. Portanto, quanto eu sei, em termos de lojistas, ninguém vai voltar. Cada um já anda à procura do seu espaço, do seu lugar, para se instalar. E poderá, eventualmente, nas pessoas das bancas, porque tem sido dito sempre que esses estão salvaguardados, inicialmente não era assim, e a Câmara de Santarém tentou sempre separar-nos. Fui eu que fui o elemento aglutinador e que disse sempre que não queria a separação, que éramos um todo, não podia pôr os comerciantes das lojas para o lado, os comerciantes do interior do mercado para o outro. Portanto, éramos um todo, funcionávamos como um todo, e a determinada altura, e tudo começaram a ver que era muito mais fácil pegar nas pessoas, até pela idade que está aí, pelos conhecimentos, para as pessoas, para as próprias pessoas em si, era muito mais fácil lidar com as pessoas das bancas, propriamente com as lojas, que eram um pouquinho mais esclarecidas. E, então, mudou-se um bocadinho o discurso e começou-se a dizer que os das bancas estão garantidos, os das lojas, até que não, e têm de concorrer em pé de igualdade com outros mais que se venham a querer instalar. A última vez que tive contato foi com a comissão que está a acompanhar este assunto de mercado, que é na segunda-feira, um dia, e isto é referido em todas as reuniões que temos de ter. Foi proferido por o Sr. Presidente da Câmara, em que aquele espaço, que é um centro comercial, portanto, foi algo que nos foi devido ser um centro comercial. E nesta ou outra reunião, em que estavam representantes de vários partidos políticos, a representante do PSD referiu, e voltaram sempre, e batemos a mesma tecla, e voltou a referir, a partir de um bocadinho, que é uma tecla, e voltou a referir, para a manutenção do próprio interno. E, portanto, o comissante que ali se quer instalar tem de pagar 5% da sua faturação, portanto, já se sabe isto, e também se sabe muito mais, que não se vai dizer que vai se meter aos poucos, ou, quando chegar à altura, vai se saber. Mas, os comissantes que ali se querem instalar vão ter de pagar 5% da sua faturação, para a manutenção do próprio interno. Isto é algo que nós, todos nós conhecemos, o que é que se passa por aqui, quais são os grupos que estão a explorar alguns espaços nessas condições, e, portanto, sabemos ler nas entrelinhas. E isso foi sempre o que eu fiz, diz a primeira hora, quando nos é dito que teríamos que concorrer em pé de igualdade, porque eu perguntei, então estamos todos na rua, e realmente estávamos todos na rua. E todos na rua, obtecer regras rígidas, se quisermos voltar, e termos que fazer as obras nos nossos espaços. Isto foi algo que eu adi sempre neste assunto, e disse, então, mas, a autarquia vai gastar 2 milhões de euros a fazer obras, então, e os comerciantes, qual é a contrapartida para aqueles que vão para lá, eventualmente, alguns certamente irão, não é? Vão para lá, então vão gastar dinheiro, e depois? Amanhã querem sair, deixam lá tudo. Eu posso-vos dizer que há 20 anos atrás, no espaço que eu lá tenho, este tem mais de 40 mil euros. Não tive retorno, que ninguém fez desconto na renda, etc. Portanto, aquilo foi pago integralmente no meu bolso. Também vou sair e vou levar tudo que lá tenho, desde portas e tudo o resto, que são minhas. Portanto, o edifício vai ficar nu, vai ficar com as especianas, aqueles estortes, os rios de correr, e vou levar as coisas que, realmente, lá bloquei. Pronto, isto para dizer que aquele mercado, aquele local, só faz sentido se houver estacionamento. Sem estacionamento e sem horário alargado, não faz sentido. E se há lá meia-guizinha de teimós, certamente, esses teimós é porque ganham lá a vida. Porque se não ganhassem, apesar de todas as circunstâncias, de não haver estacionamento, o estacionamento ser tarifado, se nos descuidamos já temos a multa no cabo, apesar de tudo isso, e se alguns continuam com o talho, com o peixe, com a padaria, etc., é o que justifica lá estar e lá permanecer. Portanto, aquele edifício, sem ser pensado, como é que são elaboradas descargas e descargas para fazer a manutenção das lojas, etc., que não está nada pensado. Sem estacionamento e sem horário alargado, não vai ter sucesso. Muito obrigado. Em relação ao mercado, eu tenho a minha opinião e gostaria de dizer que faz todo o sentido que continuasse, estamos inseridos numa zona agrícola por excelência. Temos uma Feira Nacional de Agricultura e fazia todo o sentido que continuasse a acontecer um mercado com as vertentes e com as valências, atraindo outras coisas, mas com as valências que neste momento tem. Muito obrigada. Obrigada.